E aí, amadas, bom dia. Eu sou a Rose, do grupo Mães Intercessoras. Estamos fazendo a leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, publicado em português por publicações Pão Diário e disponível em livrarias e sites. Lembramos que o texto foi extraído com a devida autorização. Dia 83, Deus em Tudo Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 Pai, fico surpreso como Tu nada desperdiças. És soberano sobre cada experiência da vida. Senhor, Tu usas tudo, os momentos felizes e os de partir o coração, para trazer o bem que somente Tu podes conceder. Quando olho retrospectivamente para a minha vida junto à minha filha, Senhor, penso em como eu imaginava que seria muito diferente. Não esperava os desafios que temos enfrentado juntos e sei que ela não assume a responsabilidade por todos eles. Senhor, sei que eu também cometi erros. Obrigado por Sua misericórdia e graça que nos encontram exatamente onde estamos. Ela precisa abrir os olhos e transformar as trevas dela em luz. Atos 26, 18 Eu preciso dela para me lembrar de Teu amor eterno. Jeremias 31, 3 E de que, mesmo que eu tropece, se cair, não ficarei prostrado, porque Tu me seguras pela mão. Salmos 37, 24 Louvo-te, Senhor, pelas misericórdias inesperadas ao longo do caminho. Coisas boas que eu não esperava e eram claramente vindas de Tua mão. Quão verdadeiro é que as Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23 Pai, obrigado por Tua misericórdia renovada que nos alcança todos os dias. Obrigado pelas supremas riquezas de Tua graça que nos mostras em Tua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 7 Minha filha precisa do Teu refúgio, Senhor, e do recôndito da Tua presença. Pensa para mantê-la segura. Salmos 31, 20 Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade com todos os que Te invocam. Salmos 86, 5 Pai, clamo a Ti, porque a Tua grandeza é insondável. Salmos 145, 3 Jesus, clamo a Ti porque venceste o mundo. João 16, 33 Espírito Santo, clamo a Ti, porque perscrutas até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 Somente Tu pode nos conduzir em segurança em meio à tempestade. Senhor, quão fiel são as Tuas promessas e quão amoroso és para conosco. Salmos 145, 13 Declaro a Tua palavra hoje. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 4 Senhor, Te louvo, porque Tu és Deus que abençoa todos os que Te invocam. Romanos 10, 12 Amém, queridas. Até amanhã.